São oito horas e cinquenta e dois minutos, o Maranhão vai perdendo de um a zero para a equipe do time do Flaneuto, já fez o seu um a zero, o Flaneuto que ainda está com seus jogadores incompletos, o time do Maranhão agora no ataque. Muito bem, cruzamento, defesa, passo da equipe do Flaneuto, está se defendendo aí do ataque poderoso da equipe do Maranhão, que o time está lutando é quente, viu? É isso aí, agora é a vez do time do Flaneuto agora no ataque, pela ponta esquerda. Opa, o oleiro Celso aí, já pegou um golzinho, muito bem, vamos levar aqui o melhor do esporte aqui na Espaço MFM, a melhor rádio web do Brasil, o espaço aqui é seu, o oferecimento aí de comercial Santo Antônio, tudo em gêneros alimentícios, ali ao lado do Estádio Moreirão e também do Empório do Papel. Olha o time aí do Maranhão, olha bacana aí o Carecone, o Carecone deu um pequeno chapéu aí no zagueiro do Flaneuto, mas a jogada não foi concluída. Valeu galera, eu sou Assis Araújo e levo até você o melhor do esporte diariamente em três super resenhas esportivas, aqui tem uma às 7h, das 7h às 8h, 14h às 13h e também das 19h às 20h, são três programas que você tem diariamente de segunda a sexta aqui na Espaço MFM. E no domingo aí a gente conclui com o nosso plantão esportivo. Muito bem galera, é isso aí, olha, nos acione, compartilhe a nossa rádio, compartilhe com seus amigos, quero mandar aqui um grande abraço a toda essa galera que está curtindo o nosso esporte. Alô Dauto, alô Meireles, todos vocês aí um grande abraço. Meu amigo Fernando Flores, também grande motorista. Aqui é o Espaço MFM, estamos levando para você o melhor do esporte, falta em favor da equipe do Flaneuto. Ipa, olha meu, por pouco aí não saía o gol, uma cobrança bem batida aí da equipe do Flaneuto. Esse aí é o grande chiquinho, ele hoje está sendo goleiro, ele é o dono do time aí do Flaneuto. Muito bem meus amigos, é isso aí, bola rolando, jogo começa sempre atrasado, mas está com 15 minutos já de jogo, o tempo é de 40 minutos. O time do Maranhão, atleta de cubo, faz o seu estresse também com a equipe do Flaneuto, só que o Flaneuto já é antigão aqui na competição. Sampaico, o Maranhão entra, o Maranhão entra fazendo a sua estreia, comandado pelo grande Cariacone. Tira a defesa do, tira a defesa aí do Flaneuto, roxo matando, entregando, novamente aí falta, falta em favor da equipe do Flaneuto. Uma temperatura que é agradável em São Luís do Maranhão. É isso aí moçada, estamos apresentando aqui a nossa resenha esportiva hoje especial, levando até você o melhor do esporte. E é isso aí viu, o time do Flaneuto vai vencendo pelo placar de um tento a zero. Daqui a pouco ele vai identificar quem foi o gol, porque nós estamos aqui um pouco distante. Lá, estamos distante. Aí dá. Pronto, voltamos lá novamente. É isso aí galera, o time do Maranhão Atlântico vai perdendo de um a zero para a equipe do Flaneuto, aqui no estádio Oseana Sampaio. E eu volto já já. Continue aí com o nosso programa de reggae. Paulo César aí está jogando pelo time do Flaneuto. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.